TUC CHIPS No Mi 10T a gente tem o processador da Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno, chegando até 589 mil pontos no AnTuTu Benchmark. No Poco F2 Pro a gente também tem o processador da Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno, atingindo até 568 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Câmera No Mi 10T a gente tem uma câmera principal de 64 MP, uma lente grande angular de 13 MP e uma lente macro de 5 MP. Já no Poco F2 Pro a gente tem uma câmera principal de 64 MP, uma lente grande angular de 13 MP, uma lente para o modo retrato de 2 MP e uma lente macro de 5 MP. Ambos tem a câmera frontal de 20 MP. Os dois podem gravar vídeo em 4K ou 8K. Outros e bateria. O Mi 10T tem uma bateria de 5000 mAh, enquanto o F2 Pro tem uma bateria de 4700 mAh. Ambos contam com USB tipo C na parte de baixo e o alto-falante. Os dois tem Bluetooth 5.1 e NFC. E a gaveta dos dois é híbrida, pois suporta dois chips ou um chip e um cartão de memória. Então esse foi o comparativo, espero que tenham gostado. Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.